Olá Vaga Iluminados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos jogar Disney Dream Light Valley. Até a data que eu tô gravando esse vídeo, a atualização de setembro ainda não tá disponível, tá? Pode até ser que quando você estiver assistindo já tenha saído a atualização. Então fiquem tranquilos que em breve eu vou trazer pra você sim sobre a atualização, tá bom? Então, pelo que eu tô sabendo, pra atualização de setembro a gente vai ter a Bela e a Fera, que eu acho que vai ser bem legal, tá senhores? Mas pro vídeo de hoje, ficou pra trás aí fazer duas missões de amizade nível 10 com a Fada Madrinha e com a Venelope. E como teve aí o lançamento esses dias pra trás do Starfield, aí meu marido acabou assinando de novo também pra poder jogar o Starfield, que, spoiler, ninguém gostou. Aí eu aproveitei pra terminar de farmar o que eu precisava de amizade com as duas. E no vídeo de hoje a gente vai encerrar essa etapa, pra que assim que tiver a atualização, então a gente poder dar atenção pras novidades da atualização, que eu também tô empolgada. Eu acho até que essa atualização já era pra ter saído, que tá demorando demais, mas tá tudo bem porque tem muito jogo bom que tá rolando aí, né? Veio o Fire Farm, veio a atualização de Coral Island e tudo isso, senhores, já tem vídeo pra vocês aqui no canal, tá? Então dá uma conferida porque estão incríveis. Então pra mim foi até bom porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e com o Disney, né, eu também quero fazer a cobertura aqui pra vocês porque são jogos que sempre estão presentes aqui no canal, beleza? Outra coisa que é muito importante estar presente aqui no canal é você, é claro, sempre acompanhando diariamente os vídeos, mas também eu vou pedir a gentileza de você ajudar deixando aquele likezinho. Se você for novo aqui no canal e ainda não me conhecer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Val, prazer. E também pra quem quiser dar uma ajudinha ainda mais, pode estar se tornando membro ou tá ajudando aí com o Valeu Demais nos comentários. Agora vamos então ver o que essas duas tem pra aprontar aqui com a gente. Eu acho incrível, galera, como toda vez que eu tô gravando nesse jogo tá chovendo. É uma coisa, assim, impressionante. Ó, sobre o lookzinho, eu acho que vocês já até viram esse lookzinho aqui, mas eu não vou mexer não, a gente vai ficar assim mesmo nesse episódio, tá? Seguinte, eu vou dar atenção primeiro pra Venélope, que eu acho que ela tá, isso, ela tá aqui no restaurante, por quê? Eu tô gravando bem cedinho, tá, senhores? Tipo, agora não é nem 7 horas da manhã, pra vocês terem uma ideia. Eu costumo gravar bem cedo, mas nesse caso em especial eu tô gravando bem mais cedo porque, se eu não tô enganada, a dona Venélope dorme durante algum horário da parte da manhã. Então eu vou focar primeiro a missão nela, de amizade nível 10, que a gente vai conseguir o carrinho, né? Se eu não tô enganada, a missão de amizade dela do nível 10 dá o carrinho de bônus, que vocês podem estar vendo aí. E aí depois a gente vai pra Fada Madrinha. Eu quero fazer as duas missões nesse vídeo pra gente encerrar essa etapa, tá? Ó, a Fada Madrinha, ela dá uma carruagem de abóbora. Então tá aqui as duas missões. Essa missão do Buzz aqui, ninguém liga, tá? Socorro que eu não vou ficar atrás de bichinho de brinquedo mais pra ninguém, pra ter uma recompensa furreca. Então ela simplesmente não existe, tá? A Venélope, você atrapalhou o meu sono, eu vou atrapalhar a sua refeição, tá? Ah, outra coisa, senhores, o meu espanhol, vocês estão ligados, que tá bem enferrujado, porque graças aos céus, né? A gente tem tido muitos jogos em português, então assim, né? Tô enferrujada de Disney, tô enferrujada do portuñol, que eu nunca nem aprendi portuñol. Então, né? Relevem, tá? Ei, Almirante... Sei lá, doce, enfim. Algo estranho tá acontecendo na minha casa. Então me fala o que que tá acontecendo. Eu preciso da sua ajuda. Você tá tudo bem? Não sei. Agora mesmo a minha casa tá uma loucura. Acredito que tem a ver com esse mapa de recordações. Verdade, né? Eu não lembro muito bem, mas parece que a gente tinha achado um mapa da vila, que tava falando sobre alguma coisa sobre isso, né? O que encontrou depois de vencer o Skar na nossa batalha de chefes. Poderia ficar de olho antes que possível? Isso significa pra já. Iniciamos, então. Chaves e calabazas. Calabazas eu não lembro o que era, mas a gente sabe essa palavra, tá? Então vamos entrar na casa da Venela pra ver o que tá rolando. Só pra gente lembrar, a recordação que ela tá falando, o desenho mapa, é esse aqui, ó, galera. Que tinha uns xizinhos, tá vendo? X aqui naquele palácio congelado. No restaurante. Aqui a caverna que tava a Úrsula. Aqui na própria casa da Venela. E aqui na caverna do Skar, tá? É sobre esse mapa, então, que ela tava comentando. Vamos entrar na casa da Venela. Aqui está, genial. Eu só preciso de um segundo a mais e poderei te falar sobre a coisa estranha. Feche os olhos, tá? Isso que é um cofre estranho e mágico que apareceu de repente, mas está fechado. O que tem no cofre? Me alegro que você pergunta, Val. Conseguirá saber o que tá dentro do cofre e se completar? Meu jogo de ver... de vermição. Um jogo fantástico, beleza. Sim, sabia que podia contar com você. Funciona assim. Na internet, encontrei jogos que a pessoa joga sem... Sem comandos, não sei, né? E eu passei tão bem contigo, com as batalhas de chefe, que fiz um jogo especial pra dar... Pra fazer em agradecimento por ser tão genial e tem dados... Tá, enfim, né? Ela tá agradecendo. Muito obrigada, Venela. Ah, eu não sou a Venela. Pode me chamar a narradora. Ah, então é tipo um RPG. Ok. Nossa história começa em um reino, em um lugar muito, muito distante. E não me refiro ao centro comercial um pouco mais abaixo. Nesse reino, há um malvado maestro que quer destruir toda a diversão pra ele. Ou quer roubar toda a diversão pra ele. Pra salvar a diversão das garras do maestro, a princesa guardou em um cofre. Escondeu três chaves desse cofre bem antes que acontecesse isso. Agora, todos no reino estão tão aburridos que seus cérebros com... Tá, tá. Não tô entendendo nada. Socorro. Só uma pessoa capaz de salvar isso daí do Eterno e resgatar a princesa do maestro. Tcharam, tcharam. A heroína. Agora, você vai com essa história de fundo. O que a heroína quer ser? Uma almídia fazendeira? Uma tecnóloga futurista? Uma nobre e elegante? Gente, eu quero ser o quê? Uma fazendeira, né? Muito clássico. Ok, heroína. Agora, você tem que vestir apropriadamente. Mude para uma roupa rústica. E lembre-se. Você não tem nada que pode encarregar. Se você não tiver o que colocar, você pode comprar lá na lojinha do Tio Patinhas. Falando na lojinha do Tio Patinhas, galera. Eu tenho comentado com vocês que a lojinha tem ficado péssima. Até porque eles querem vender na loja a loja, né? Que é com dinheiro real. Saiu agora, esses dias, na loja do Tio Patinhas, uma estátua da fera. Já fazendo a referência, né? Da Bela e a Fera. Quando você estiver vestida, volte à sua narradora. Ok. Vestir uma roupa do estilo rústico. Então, a gente vem aqui. Ok. A gente pode pôr um macacão, né, galera? Vamos colocar um macacãozinho azul. Aí, vamos ver o que mais tem aqui. Eu quero colocar também um chapéu aqui, rústico. E eu vou ter que tirar esse monte de coisa aqui das costas, tal. Então, vou pôr esse chapéu, já que é para ser rústica, né? Já que é para ser rústica, vamos ser rústica, né, povo? E acho que eu vou tirar a mochila. Não, vou pôr essa rústica aqui também, vai ficar legal. E aí, agora no lugar, eu vou tirar esse daqui. Apesar de que eu posso pôr um lenço. Vai ficar muito, né? Ah, esse aqui até combina com um servinho. Beleza. E aí, no sapato, acho que eu vou colocar uma botina. A gente não tem umas botinas muito bonitas aqui, né? Ah, assim ficou bom, ó. Tá ou não tá uma roupa rústica de classe? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, galera. Acho que eu vou até colocar o relógio aqui, ó. Aí, ó. Nossa, como eu sou fazendeira, gente. Essa é fazendeira. Então, vamos falar aqui com a Venélope. Olá! Ok, colega, agora você está vestida para uma aventura. O primeiro passo da sua aventura é simples. Dirigir a Passado de la Rota. Tá, toda aventura que se preze começa por uma pousada. E onde está essa pousada? Ah, não é uma pousada de verdade. Para essa aventura tem que usar a sua imaginação. Quando você chegar na pousada, vê dentro e procure um mago. O mago é muito velho e está muito enrugado. Isso significa sábio. Conseguir a ajuda em sua missão de salvar o reino do... Sei lá, aborrecimento total. Boa sorte, heroína! Graças! Visite a pousada e encontre o mago. Aí, galera. No caso, a pousada aqui é o restaurante, né? Estava no mapa. E... Eu acho que essa missão vai ser meio longa, viu, galera? Mas ok. Vamos aqui começar a aventura. Oi, Merlin. Você é o mago? Sim, sim. A propósito, você sabe que eu sou o mago. Por que você está perguntando? A Venélope me enviou para uma aventura. Venélope, você diz? Ah, não. Eu não tenho tempo para suas travessuras. Estou muito ocupado. Me permite que te proponha que vá ver a Ana? Ela tem me seguido por todas as partes durante os últimos dias. Tentando imitar minha voz. Perguntando sobre minha infância e tudo isso. É porque, na verdade, a Ana que é o mago. Ana entrou na brincadeira, gente. Você está aqui, quero dizer. Que fascinante. Alguém perto de um mago. Como chama assim? Chokane Guboton. Sou um mago velho e enrugado com uma barba grande. E um chapéu pontiagudo. E uns óculos pequenininhos. Quero salvar meu reino. Sim. Temos tudo, então. Eu também tentei muitas vezes com meus feitiços. Mas sem resultado. Permite que esses velhos olhos mágicos te vejam. Malmite, fazendeira? Será a heroína que nos salvará de todo o incômodo, né? Escuta um segredo. Tenho a primeira chave. Mas só posso te dar a uma verdadeira heroína. E para demonstrar que você é uma verdadeira heroína, você deve vencer um duelo de feitiços. Meu bastão de mago. E lançar uma chuva de cupcakes. Ok. Então vou fazer um... E te trago. Tenho um reflexo impressionante. Um cupcake me golpeia no ombro. Tenho manchas, glaceados. E... Ok. A medida que caio, o sol começa a estremecer. Estou um pouco... Estou cheio... Um poço de chocolate quente. Pula em terra firme. Você não se desfalará de mim tão facilmente. Meu Deus. Agora eu estou lutando RPG com ela. Invoca o granizo de Virtus Arco-Íris. Gente, imagina se isso daqui tivesse em português. Como que ia ser muito mais hora. Porque eu já estou adorando essa missão, sabe? Um monte de tosse de todas as cores caem do céu. Pode fazer magia de caramelos? Só a heroína elegida pode dominar a magia de caramelos sem ter sido formada. Eu sou mais do que o aparento. E tanto. Será muito mais, heroína. Pegue a primeira chave e salve o reino. Ok, conseguimos a primeira chave. Eu estou achando divertida essa missão, gente. Sério. Muito divertido, cara. E queria mais missões como essa. O jogo estava precisando. Mas, né? Tem coisas que a gente vai no portuão mesmo porque a gente não entende. Estamos de volta na nossa mini narradora. Você voltou e trouxe a primeira chave. Isso significa que você conseguiu derrotar Chokane Gumbuton no duelo. Foi divertido. Enquanto você pensa que foi divertido, eu começo a brilhar ao seu redor. Durante um segundo, tudo está incrível. Logo, você voltou a ser cinza e... Enfim. Isso é pior do pior. A heroína tem trabalho pela frente. A chave que tem está conectada às outras. Pode sentir como chama a segunda? Nas profundezas da caverna mística? Cuidado, heroína. Essa chave está vigiada. E pode ser que receba de alguma forma... Enfim. Agora, a gente vai ter que ir na caverna mística. Eu achei que a caverna que a gente teria que ir era a que fica para lá da Úrsula, né? Mas é a caverna mística que a gente vem. Então, tem até uma plantação aqui para combinar com o meu look. Vamos entrar aqui. Encontre o guardião da chave. Ai, gente. Quem será que está na brincadeira? Estamos descendo, né? Ih, está bem lá no final. Ai, o Olaf! Abraços quentinhos, Olaf! Ah, você chegou! Olá, heroína! Espera. Supõe que sou um grande e terrível monstro da neve. Rua! Eu sou um monstro da neve. Tenho gelo como dentes e olhos azuis que brilham. E meu nome é... Marshmuffrost. Meu Deus, Mitch Wisely. Eu venho pela chave. Que coincidência. Essa é a razão porque... Eu quero dizer... Para conseguir a chave, você... Meus acertos deverá resolver. Espero que você goste de assertivos, tanto como eu. Deve ser... Como é que fala? Charadas, né? Primeiro. Sou frio e sempre digo algo importante, mas eu não falo. Que sou. Meu Deus. Um mimo que ranzona em uma tormenta da neve. Um carambando. É isso aí. É isso? Muito bem. Nem sei o que era isso, gente. É o que eu achei a resposta mais curta. Quero dizer... Você não conseguiu acertar... Não conseguirá acertar a seguinte. Não se preocupe. Eu confio em você. Sempre estou muito pra cima. Às vezes não pode me ver, mas derreter e queimar coisas desde meus... De longe. O que sou? O sol. Sim, é isso mesmo. É... Eu fico muito bravo porque eu sou um monstro. Muito, muito grande. Bom trabalho. E este é o último... Última charada. Se prepare porque... Essa rima. Não há dois iguais. É... Caímos do céu de forma lenta. Saímos quando faz frio. E podemos formar montanhas tremendas. O que somos? Caímos do céu. Floco de neve? Isso! Você foi muito bem nas charadas. Agora, a besta raivosa da neve te dá a sua chave. Eba! Que legal, galera. Nossa, está muito divertido. Na moral. Última chave agora, hein? E aí, narradora? Saia aí da sua poltrona de rosquinha, por gentileza, para eu falar com você. Narradora? Oi! Ai, meu Deus. Narradora? A heroína volta perto da sua narradora com a segunda chave em mãos. Marshmoth Frost foi vencido. A heroína precisa da última chave para desbloquear o cofre e salvar o reino. Mas a princesa tem a chave final. E fala que as garras do malvado estão no seu labirinto monstruoso. O que eu tenho que fazer... Onde está o maestro? Estou pronta. Calma, heroína. Você passou de ser uma humilde fazendeira em uma camponesa que pode falar com magos, que pode enfrentar magos e feras. Mas você tem que se preparar. Arme-se com sua espada de pixels e prepare algumas poções. Depois procure um bestiário no castelo de Arendelle. Nesses livros antigos de criaturas terá... Te dará vantagem frente ao maestro devorador de diversão. Quando você estiver pronto, dirija o verdadeiro destino. As minas de mazeta soleada. Graças! Aqui a gente vai ter que fazer a nossa poção de cura basicamente, né? Que é o chá de borbulhas de framboesa. Aí, é como se fosse a nossa poção de cura, né? Pra enfrentar os monstros. Vamos ver aqui, gente. Nossa, é tanta receita. Isso porque eu nem tenho todas as receitas liberadas até hoje, pessoal. Porque, nossa senhora, é tanto jogo pra eu jogar que eu não tenho muito tempo também, né? Chá de... Aqui, ó. Ah, eu vou ter que pegar leite. Oh, meu Deus. Só porque demorou pra chegar até lá no final. Vou pegar dois. E vamos fazer aqui, finalmente. Então, tipo assim, eu sei que muita gente gosta de ter todas as receitas e tal. Mas, pra mim... Uma que, na verdade, eu não ligo, tá? Talvez se eu jogar assim, ó, pra teteria. Mas eu não ligo. Outro porém também, galera, que eu tava conversando com a galera, é sobre essa parte de fazer receitas aqui, né? Que o Coral Island já atualizou. E tá muito boa a parte de cozinhar. Inclusive, dá pra fazer mais de uma por vez. Ficou ótimo. Mas acho que já dava pra fazer mais de uma por vez. Não lembro. E aqui é essa demora pra cozinhar. Bem incômoda, tá? Agora, a gente vai ter que vestir a espada que eu tinha tirado. Eu tava com ela, eu tirei. Mas vamos ter que pôr, porque, né? Faz parte aqui da RPG. E agora a gente tem que entrar lá no castelo e ver se a gente acha esse bestiário pra pegar as informações sobre o monstro. Gente, vocês acreditam que eu buguei? E fui lá no castelo dos sonhos? É no castelo de Arandel, que é aqui, né? E realmente faz sentido, porque aqui tem uma biblioteca. Oiê! Aqui, tá aqui no chão, aqui, ó. E eu fui lá no castelo dos sonhos. Tá, agora a gente vai ter que entrar lá na caverna da meseta soleada. Chegamos. Agora a gente vai ter que enfrentar o maestro nas minas. Olha quem que é. Mas tudo podia ser diferente, né? Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Olá, Vanellope. Disse Stitch pra te dar isso. Tadá! Subiu de nível. Uou! Agora, vamos jogar. Você, heroína, tá aqui pra me parar? Uma fazendeira. Hahaha! Ele tirou no sarro. Eu vou salvar a princesa. Ah, você pode até tentar, mas você não tem poder. Só conseguirá a princesa se sobreviver ao labirinto do monstro. Guarda um dragão grande e você deve derrotá-lo. Ah, então não é o Stitch. Ai, gente, que legal. Aqui tá fechado, ó. Ai, meu, que capricho. Nossa, Disney, você tava precisando disso mesmo. Ficou muito bom. Caraca, agora a gente tem que achar aonde que vai tá o dragão. Ô, meu Deus, olha isso. E a gente subiu aqui, né, de nível da picareta. Caramba, que legal. E aqui a gente meio que tá enfrentando geral, né, ó. Ah! Eu literalmente ataco. Eu vou atacar o resto porque eu quero pegar os loot, gente. Olha isso. Eu não acredito nisso. Isso tá muito legal. Aqui são doces, né, que tá dropando. Não é ouro. Ah, tem doce também. Tem doce, tem ouro. Matei tudo aqui. Ai, gente, que legal, sabe? Que criatividade. Peguei você, peguei você. Ok. Pra cá a gente não vai. Deve ser aqui então, né? É, mas não. Não é aqui, não. E onde é que a gente vai? Será que eu tenho que quebrar essa porta? Tenho, tenho que quebrar. As outras quebram então, viu? Caramba, que demais. Que aventura divertida. Gente, quantas vezes eu falei que é divertido, né? Elimine o dragão para poder resgatar a princesa. Tchau, dragão. Nossa, quanta coisa. Ai, que legal. Quem que é a princesa, gente? É o Buzz. Ai, caraca. Bom dia, guardião espacial. As chaves. Atenção, a heroína veio pela chave final. Eu vim para te resgatar. E eu agradeço o esforço. Claro que eu estava organizando uma saída inteligente. Caso você não aparecesse. Pegue a chave final. Derrotar o dragão é maestra. Agora, é perigoso abrir o cofre. Muito obrigada, princesa Lightyear. De nada, heroína. Quando a Vanellope me pediu que eu brincasse, eu não teria nem ideia de que eu me divertiria tanto. Eu senti que era meu dever jogar como guardião espacial e como brinquedo. Mas agora que chegou o momento da nossa audácia fuga, dessa masmorra, você vai na frente, valente heroína. E eu cubro a parte de trás. Enfim, né? Ai, que legal, galera. Agora a gente tem que contar que os planos dele foram frustrados, mas isso é opcional. E também sair daqui. Você se ferrou, hein? Se ferrou, seu maestro. Ei, maestro, eu derrotei seu dragão. Não! Ai, gente. De fato, não há mais história para a Stitch. Vai embora. Oi, narradora. Vamos entregar as três chaves. Olá! Você voltou, heroína. Vitoriosa e coberta de baba de dragão. Me dê as chaves. Vamos desbloquear junto o cofre. Três, dois, um... Desbloqueia! Missão completa! Agora abre o cofre para ver o que tem dentro. A honra de salvar o reino é toda a sua heroína. Até logo! E o cofre está aqui, galera. Ganhamos aqui aquelas... Aquelas... É... Coisa de papelão. Do dragão. Do alien. De foguinho. Ai, gente, eu não acredito que era isso, o cofre! Ai, tem aqui o bestiário também, né? Dos monstros que a gente nem usou. Enquanto você abrir o cofre, estalo de repente toda a diversão que faltava ao reino. Todo brilho, colorido e cintilante. Graças à heroína, você trouxe a diversão de volta ao vale, ao reino para sempre. Use essas decorações para seguir preparando novas aventuras e ninguém voltará a se aborrecer por aqui. Espere, algo mais. Aqui tem o último tesouro. Uma retrospectiva do nosso primeiro momento divertido juntas. Por fim, isso terminou. Coloque o carrinho onde você quiser ir na aldeia. Esplêndida heroína. Considere um monumento da nossa genialidade. E obrigada por jogar o meu jogo, colega. Agora eu posso ver quão divertido pode ser o vale. Então tá aqui, senhores. A recompensa de amizade nível 10 com a Venélope. Olha que da hora esse carrinho decorativo. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar aqui com a fada madrinha. Aqui está. Fada madrinha, oi. Oi, ô seus. Quanto tempo leva por aqui, querida. Um tempinho. Eu sinto muito. Veja, eu estava um pouco cansada e tenho que estar pendente de tantos desejos. O melhor que alguém poderia é dar uma mão pra você pra variar. Permite que eu possa te ajudar. Ah, mas eu... Bom, eu estou tão acostumada a fazer a realidade dos sonhos das pessoas que eu não sabia o que desejar pra mim. Não se preocupe. Eu falarei com o Merlin. Provavelmente tem um livro sobre o desgaste das fadas madrinhas. Bom, é esperto uma grande variedade do que temos, né? Iniciamos, então, um momento mágico. E eu estou curiosíssima com essa abóbora aqui, mas acho que ela é só decorativa mesmo. Oi, Merlin, help me. Ai, vó, parece preocupada. Tem algo que eu posso te ajudar? Sim, a fada madrinha está muito cansada. Acredito que não faria mal ajudá-la. Eu estou muito preocupada. Sim, bom, suponho que se me der conta, ela tem trabalhado muito, faz tanto pela aldeia. Tem razão. Justo que a gente também cuide dela. Vamos preparar um presente. Uma ideia maravilhosa. Mas poderia incluir mais. E organizar algo para assegurar-te que a fada madrinha está como uma festa? Exato. Organize uma festa para mostrar quanto a gente se importa com ela. Sim, eu convidarei alguns habitantes da aldeia. E você prepare um presentinho. E sei exatamente o que pode incluir. Esse livro que você devolveu silenciosamente, sigilosamente, na minha biblioteca. Você acha que eu não me dei conta, não é verdade? Bom, a fada madrinha teve tanto tempo que é praticamente dela. Ficou com ele, né? Genial. Estava pensando que poderia colocar um pouco de chocolate e menta e alegrias brancas em uma cesta. Eu irei pedir o conselho a alguém que sabe como mimar a Úrsula. E vamos te cozinhar de novo. Chocolate com menta. Nossa, até achar essas receitas aqui, galera. Tinha que ter um jeito mais fácil e simplificado, né? Ou a gente digitar, sabe? Um meio de busca. Tinha que ter. Chocolate caliente. Será que eu não tenho essa receita aqui de chocolate com menta? Eu acho que eu não tenho essa receita. Então a gente vai ter que testar, galera. Porque a gente pode seguir, por exemplo, as ideias que a gente tem aqui, ó. Chocolate primaveral. E se for chocolate com menta, a gente pode tentar açúcar, cacau e menta. Então vamos tirar aqui da receita. A gente pode tentar. Gente, é muito complicado cozinhar nesse jogo. Eu já não gosto de cozinhar. Assim, complicado vocês entenderem a ideia, né? Ó, açúcar, cacau e agora a gente coloca menta. Vamos ver se vai dar certo. Não, deu caramelo de menta. Vou ter que continuar testando aqui, galera. Aí, galera, conseguimos fazer a receita, então, de chocolate de menta. Uma barrinha, olha que bonitinha. E é basicamente, como eu falei pra vocês, as tentativas, né, senhores? Do que a gente tá acostumado, do que é uma receita de verdade, né? É bem similar. E a gente pega o que a gente já tem ali de receitas próximas. Então é exatamente aquilo que eu usei. Eu tentei com leite também e aí com manteiga. Então como que é possível? Por exemplo, quando a gente faz um chocolate mesmo, brigadeiro, a gente usa manteiga. Então eu tentei leite, tentei manteiga, esses ingredientes próximos que a gente tem aqui. Então açúcar, cacau, menta e manteiga. Beleza. Aí agora a gente tem que fabricar uma cesta e depois falar com a Úrsula. Aqui, pessoal, pra gente fazer, então, a cesta, a gente entra na nossa mesa de fabricação e imóveis. E tem aqui, ó, cesta. Aí vai precisar de hortência e fibra. Vamos fabricar. Oi, Úrsula. Bem, veja porque você está aqui de volta. Posso fazer algo por você? Eu estou juntando algumas coisas pra fazer um presente pra fada madrinha e me perguntar se você poderia me ajudar. Você é tão amável com todos. Dá muito, é... Tá, dando ajuda mágica a todos grátis. Agora já ninguém vem me ver. Venha ver ela. Vamos ver ela, né? Não tem por que eu fazer um trato. Está arruinando todo o meu trabalho. Porque, na verdade, né? O que que acontece? Agora a fada madrinha realiza desejos de todo mundo. E antes vinham ver a Úrsula, porque ela fazia uns esqueminha, né? Suponho que você foi muito boa comigo, ao contrário do que o Merlin. Bom, tem que ter algo pra mim que você pode... Que eu posso dar, né? Pra mostrar um pouco de agradecimento. Toma, é uma poção de memória de recordação. Se você perder algo, faça uso disso em uma coisa de água. Sussurra o nome do que você está procurando e mostrará aonde encontrar. Pode ser que sirva da próxima vez que perca essa varinha mágica sua. Então, agora o presente vai compor todos esses itens que a gente pegou. Vamos fazer aqui o presentinho. Que é a poção de memória, o livro, o chocolate, a cesta e algumas flores. Agora, gente, o que somos? Nós vamos entregar o presente aqui pra fada madrinha, pra ela ver o quanto ela é querida. Que amável, é pra mim! Obrigada, Val, você é um encanto. Depois de tudo que você fez pela aldeia, a gente queria te dar algo bonito. Ai, e isso que há na cesta? Um convite pra festa? Pra comemorar? Bom? Não, não sei dizer. É certo que, bom, é tudo uma honra. Eu vou ver o Merlin para comprovar como vão os preparativos. Ai, Val, tudo tá indo bem, maravilhosamente. Eu avisei os convidados e encarregaram da comida, mas na nossa celebração tá faltando algo. Algo elegante. Algo que não estaria fora de lugar durante o baile da realeza. Em um conto de fadas. Bom, eu poderia construir um cenário de conto de fadas. Seria maravilhoso. Sim, é uma grande ideia. Provavelmente eu vou precisar de madeira seca, vidro, margaridas. Fantástico! E quando você terminar, coloque na praia deslumbrante. É um lugar ideal pra uma festa animada pra fada madrinha. Gente, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. É muito vidro, cara. 30 vidro é muita coisa, tá? Então 80 madeira seca também é muita coisa. Só que eu já tinha guardado vidro, 10 telas e 9 margaridas. Aí, olha só, pra fazer o vidro a gente precisa de 5 areias. Olha só, gente. Mais o carbono. Eu tive que furicar toda a praia lá, gente. Sem brincadeira. Aí agora a gente vai ter que criar esse gazebo aqui, né? Fora os tecidos também. Gente, é muito recurso pra essa missão. Pra ser tão simples, tá? Então, sinceramente, eu não gostei dessa missão. Muito, muita coisa pra fazer. Então você vai demorar pra fazer se você não tiver os itens guardados. Olha a situação que tá a minha praia. Isso que eu já tinha um tanto, né? E aí você acaba... Tá aqui e fica bonito o resultado, mas assim, né? Vamos lá. E eu nem consigo mais pôr aqui. Eu tenho que limpar. Achei que eu poderia pôr ali, sabe? Então vamos colocar aqui bem de frente com os furinhos. E é isso, galera. Assim, a ideia é bonita. Fica legal, né? A foto e tudo mais. Mas, deixa eu até tirar aqui a interface pra gente curtir juntos. Espera. Formato da imagem e interface. Ó, muito bonito o visual, muito bonita a imagem. Mas a gente perde um tempão. A gente gasta um montão de recurso pra ser apenas uma recordação de um momento feliz aqui, né? De uma foto. Só que pra concluir de fato a missão, senhores, esse é o grande momento da revelação da abóbora. Olha só. Será? Olá, tesouro. Isso, minha querida, é pra você. Como mostra... Como forma de demonstrar minha amizade e gratidão. É uma abóbora gigante? É... Não, 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 não. Mas... Bip de bab de bum? Ai, eu gostei! Aqui está seu presente. A sua própria carruagem de abóbora. E aqui está, senhores, nossa linda carruagem de abóbora. Bonito, não é mesmo? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Assim a gente completa então as missões que estavam pendentes antes da atualização de setembro, né? Eu achei muito divertida a missão da Venélope. Realmente adorei. Foi legal fazer. Demandou mais tempo, mas foi gratificante. Agora a missão da Fada Madrinha achei uma porcaria. Não gostei. Achei chata e difícil. Com muito custo de recurso. Pelo menos a recompensa foi boa. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver em breve, então, aí na próxima atualização de Disney e Dreamlight Valley que vai acontecer em setembro. Vindo, provavelmente, Bela e Fera. Mas eu quero ver vocês todos os dias nos vídeos aqui do canal porque todo dia tem vídeo ao meio-dia. Muito obrigada a vocês que assistiram. Obrigada pelo like, pela sua inscrição. Um beijo a todos. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma